Ciúma, eu sou, eu sou, eu sou, terra de vitórias e desenganos, cidade fundada por imigrantes italianos. Na beira do rio havia muito capim, de nome que é Ciúma, cujo nome foi dado à cidade. Que mais tarde foi tirado o E, E, O, S e acrescentado o I, Cri, Cri, Criciúma. Do capim saiu o nome da cidade, é gente de atitude, da cidade saiu o nome. D. Criciúma, esporte e clube. Trabalhou o dia inteiro, o coluno virou mineiro com razão. Acabou a terra e encontrou carvão, carvão, carvão. Era ouro negro ou mineral, fez o progresso, via rádio, chama a cidade de capital. Com emoção, capital brasileira, de pisos, azulejos e carvão. Um lugar onde passa tornados, ciclones e furacão. Eu amo Criciúma, Criciúma do meu coração. Um lugar onde o sol brilha forte, de leste a oeste, de sul a norte. Uma terra de gente boa e bonita, de risos e de vejo. Onde fábrica, produzem, pisos e azulejos. Onde as linhas do trem, deram lugar à avenida. Gente nossa, nossa gente aguerrida. Criciúma, minha cidade querida. As casas deram lugar aos prédios. Aqui tem farmácia, aqui tem remédio. Uma cidade arborizada, cidade limpa, cidade abençoada. Todo ano tem a festa da Kermesse. Em setembro, você sabia? Festa das raças, das etnias. Terra que tudo se planta, germina. Criciúma, a cidade que mais cresce, no sul de Santa Catarina. Terra, tudo que se planta, germina. Criciúma, a cidade que mais cresce, no sul de Santa Catarina. Criciúma, a cidade que mais cresce, no sul de Santa Catarina.